Oi, nós estamos na segunda-feira, depois das eleições municipais, de domingo 29, então hoje é segunda-feira 30, as eleições municipais. E hoje eu tive uma notícia que retardou a confecção desse vídeo, porque é uma notícia que demonstra claramente um estelionato eleitoral e, portanto, ela altera o comentário que eu fiz hoje cedo na Raide Eldorado e que eu faria aqui, ao citar o discurso do prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas, contra o obscurantismo e a favor da saúde, atribuindo a sua vitória a isso. Agora, se se faz um estelionato eleitoral, como eu considero que seja, que se deixa para um dia depois da eleição, para a divulgação da apuração, a decisão de recuar para o chamado amarelo no isolamento social, no fechamento dos estabelecimentos comerciais, por causa de um recrudescimento do contágio do coronavírus, do novo coronavírus, isso evidentemente me faz criticar o que eu estava elogiando. Então, na verdade, o eleitor deu um cheque em branco para o Bruno Covas e, em seguida, para o João Dória e eles abusaram com essa necessária, mas que podia ter sido feita antes da eleição, Providência. E até não sei se haveria uma grande mudança, porque foi uma diferença muito grande. Mas eu quero lembrar que essa diferença muito grande, mais de 19 pontos, quase 20 pontos percentuais, ela foi inesperada, porque os institutos de pesquisa, principalmente o Datafolha, falavam de uma disputa acirrada que não houve. De qualquer maneira, esse retardamento para evitar um possível avanço do adversário de Bruno Covas no segundo turno da eleição de São Paulo, não altera o fato de que Bruno Covas e João Dória estão na posição certa de evitar o recrudescimento do contágio com novas providências para o isolamento social. E o Bolsonaro, na minha opinião, está errado ao não aceitar isso. Eu acho que, de qualquer maneira, a eleição nacional foi uma grande derrota do que eu chamo de bolsa-lulismo, o acordo, o cambalacho cretino, o cambalacho cruel, o cambalacho contra a vida do Bolsonaro, o presidente da República, da extrema-direita, com o PT da extrema-esquerda, o que eu chamo de bolsa-lulismo. O bolsa-lulismo e o obscurantismo foram realmente derrotados nas eleições municipais, como era de esperar, e apesar dos institutos de pesquisa não terem previsto isso corretamente. Eu quero dizer que há uma análise muito viciada de que a esquerda agora é uma nova esquerda e que ela tem um novo líder, que é o Guilherme Boulos, do PSOL, em São Paulo. Guilherme Boulos teve, segundo ele, mais de 2 milhões de pessoas que votaram nele. 2 milhões, realmente. Eu até cheguei a escrever no Twitter que naqueles cursos todos que ele disse que teve, doutorado e tal, deve ter tido alguma aula de português com Bolsonaro ou com Lula, porque realmente 2 milhões de pessoas é um erro de português que eu nunca tinha visto, nem dos próprios Bolsonaro e Lula, que são repetitivos nesse tipo de erro. De qualquer maneira, isso não tem grande importância, porque pouca gente fala um português escorreto no nosso cenário político. E o que importa é fazer uma definição dessa eleição. E como é que foram essas eleições municipais de domingo 29 de novembro? Olha, foram a ressurreição dos mortos em 2018. Em 2018, o Bolsonaro enterrou os políticos tradicionais, a política tradicional, que ele chamou de velha política, tendo um grande apoio da população contra o petismo e contra a corrupção. Ao longo desses quase dois anos de governo, ele tem sistematicamente traído esses compromissos com os eleitores que o levaram ao triunfo no segundo turno. Esses eleitores apostaram nisso e ele, ao contrário, fez um pacto com o PT, um pacto nojento, um pacto criminoso, indicando Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, a vaga do decano Celso de Mello e também nomeando outro petista, são todos petistas, nomeando o André Mendonça, primeiro para a Advocacia-Geral da União e depois para o lugar de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. O Bolsonaro não colheu bons frutos nessa eleição, ao contrário. O Bolsonaro apoiou no primeiro turno em São Paulo o Celso Russomano, que chegou em quarto lugar e que confirmou o seu apelido de cavalo paraguaio, que sai bem na largada e na chegada fica na rabeira. O Bolsonaro, no segundo turno, evidentemente, não devia ter simpatias, apesar que muitos bolsonaristas mandaram votar no derrotado, no Guilherme Boulos, apesar de ser de extrema esquerda. De qualquer maneira, o grande malogro do Bolsonaro foi no seu domicílio eleitoral, no Rio de Janeiro, onde ele apoiou explicitamente nos dois turnos o Marcelo Pimbello, que teve a metade dos votos que teve o vencedor, outro ex-prefeito. O Marcelo é o prefeito e o Eduardo Paes, que ganhou, ex-prefeito. O Bolsonaro conseguiu uma proeza em relação ao seu novo aliado, o PT. O PT não elegeu ninguém, nenhuma capital. O PT elegeu um prefeito e ficou numa posição bastante incômoda no ranking das prefeituras, o ranking correto. Eu vou falar logo disso aí em seguida. O grande derrotado dessa eleição foi o Lula, foi o PT do Lula, com Gilmar Tato, que chegou lá no fim da fila, não disputou o segundo turno, quebrando uma tradição antiga do PT na cidade, que já fez, inclusive, prefeitos. O PT elegeu a Luísa Erundina, elegeu a Marta Suplicy e elegeu o Fernando Haddad. O PT... Eu ouvi muito no dia da eleição comentários de petistas, cientistas políticos, falando que o PT é um partido de massa. Só se for o massa que fazer pão, né? Porque a massa mesmo está contra o PT. O Bolsonaro também não se saiu bem. Então, por isso que eu digo que essa eleição foi uma derrota do bolso-lulismo. A Clio, que é a deusa da história, é muito irônica. E ela, na cidade de Vitória, deu a única vitória do Bolsonaro na eleição contra João Cosa, um candidato que era tido como favorito e que é da tradicional linha do PT. Foi derrotado pelo delegado Pasolim, em Vitória, e é o único Bolsonaro. O bolso-lulismo se perdeu. Agora, eu tenho visto e ouvido, principalmente, bastante tolice. A primeira é que existe uma nova esquerda, porque o PT foi desalejado e subiu uma pessoa nova, uma pessoa que conquista o voto da juventude, que é o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos é um velho, da velha esquerda, intervencionista, da velha esquerda de ocupação de patrimônio, ocupa imóveis, é o presidente do movimento dos trabalhadores sem teto. E o fato de agora estar dando uma de moderado para tentar ganhar a eleição, não altera em nada. Depois ele levou uma surra sensacional. Então, não vai sair líder de coisa nenhuma. As pessoas se esquecem, inclusive, que o PSOL, que é o partido dele, chegou mais perto da eleição do Marcelo Crivella no Rio há quatro anos. E nem por isso, nem o PSOL, nem o Freixo ficaram, digamos, para alternar com o PT o comando da esquerda. Outro erro que tem sido muito praticado na cobertura das eleições é de considerar o crescimento dos partidos pelo número de prefeituras conquistadas. Isso é um absurdo que eu aprendi em 1985 com João Batista Lemos, meu chefe de reportagem no Jornal do Brasil. Na eleição em que o Jânio Quadros derrotou o Fernando Henrique, ficou famosa porque o Jânio Quadros desinfetou uma cadeira de prefeito que o Fernando Henrique tinha usado desavisadamente, o Lemos me disse o seguinte, não tem o menor sentido somar o número de prefeituras. Nós temos uma prefeitura como a de São Paulo, com 20 milhões de habitantes, e prefeituras como a da minha cidade natal, Iraúna, com 30 mil habitantes. Não tem sentido misturar alhos com bugalhos. Então, o que é correto fazer é somar as populações conquistadas pelas legendas. O PSDB, que foi, teoricamente, um grande derrotado, porque perdeu 200 prefeituras, é ainda o líder. Embora tenha perdido 200 cidades na comparação com a eleição de 2016, o PSDB comanda cidades que têm 34 milhões de pessoas morando. Então, é o grande vencedor. É como eu disse, o Bolsonaro, que enterrou vários chefões das organizações criminosas na eleição de 2018, tratou de ressuscitá-los nesta eleição com a sua política errática em relação à pandemia e, principalmente, com seus erros políticos, desmentindo a genialidade que ele teria demonstrado para muitos na própria eleição. O Congresso em Foco, ao qual eu recorro para dar essa informação, mostrou que, atrás do PSDB, a legenda que mais conseguiu conquistar corações e mentes foi o MDB. O PT é o partido que mais conquistou prefeituras e essas mais de 780 cidades, que eram prefeitos MDBistas, somam quase 26 milhões de habitantes. O PT é um partido que ficou mal, muito mal na foto. O outro erro do Bolsonaro foi o de concentrar todas as suas críticas no João Dória e naquela estratégia que ele fez com o PT, de um levar o outro para o segundo turno, porque tanto ele considera o PT o único partido que ele derrotará por facilidade no segundo turno em 1922, da mesma forma que o PT considera que é a vez dele. Também o único que pode fazer com que o PT, seja Lula, seja um poste dele, ganhe a eleição, seria o Bolsonaro. Claro, eu venho aqui também dizer que hoje é aniversário do meu querido amigo José Bonifácio Oliveira, o Boni, está completando 85 anos e 85 amigos participaram de uma revista produzida por Agostinho Tubiã e planejada pelo Adi Moreira, que foi o homem do marketing, do Chacrinha, que é grande amigo do Boni. Eu mando aqui meus parabéns para o Boni e também dou a vocês a notícia de que eu faço parte. Eu sou um desses 85 que escreveram a respeito do aniversário dele, ao lado de Pelé, Roberto Carlos, minha querida amiga Nélida Pinhon, Valtinho Salles e tantos outros, Lula. Estou lá e muito feliz porque eu tenho uma grande amizade e uma grande admiração pelo gênio da televisão mundial, que é o Boni. Parabéns, viva muito, mais 85 pelo menos de o Boni. Bom, e eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em Té, e só a verdade nos salvará.